A justiça britânica condenou um brasileiro à prisão perpétua por ter matado, a facadas, a ex-mulher, também brasileira. A pena só poderá se revista daqui a 27 anos. A decisão da justiça significa que Ricardo Godinho só terá uma chance de voltar às ruas em 2046, quando poderá pedir liberdade condicional aos quase 70 anos de idade. A sentença foi anunciada pouco mais de cinco meses depois que ele matou a ex-mulher, a mineira Aline Mendes. O crime foi em Epson, pequena cidade no condado de Surrey, na Grande Londres. As imagens divulgadas pela polícia britânica mostram que Aline pegou um ônibus junto com a filha de três anos que ia para esta escola. Pouco antes, Godinho parou num posto de combustível e seguiu a ex-mulher. Nem a presença da filha impediu que ele desse várias facadas em Aline. Que morreu a caminho do hospital. A investigação concluiu que Ricardo Godinho planejou o crime e esperou o momento em que sua ex-esposa estava vulnerável para poder atacá-la. Ele ainda alegou que não tinha a intenção de matar, mas não convenceu o júri, que o condenou por unanimidade. Aline estava em um abrigo secreto cedido pelo governo justamente por causa das ameaças do ex-marido, de quem tinha se separado no último Natal. Mas decidiu voltar à rotina conhecida pelo assassino porque não queria que a filha faltasse às aulas. O chefe da investigação disse que ela vivia para os quatro filhos que teve com Ricardo. O pouco tempo entre o assassinato e o julgamento contrasta com a realidade de muitos casos no Brasil. Como o de Mariana Marcondes, assassinada pelo ex-marido, o economista Chateaubriand Bandeira, em setembro de 2016, em São Paulo. Somente na semana passada, o réu Confesso foi julgado e condenado a 30 anos de prisão. Assim como no Brasil, os casos de feminicídio têm um componente comum em vários países. O excesso de força e violência usadas pelo assassino em vítimas, que geralmente são muito mais fracas fisicamente. Esse excesso, chamado no Reino Unido de mais que matar, foi detectado em 42% dos casos britânicos. Então, vamos lá.